Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Europa Universalis 4, jogando com granada e esperando nossa morte, né? Galera, eu notei uma coisa aqui, deixa eu chamar... Deixa eu ver uma coisa... E aí você, o quanto você gosta de mim? Quanto que é possível? Cara, minha interface tá com esse bug aqui, não sei porquê, mas, enfim, não tá atrapalhando por enquanto. Mas tá aparecendo ali, galera. Acho que vocês estão vendo isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, quanto você... É, você tá longe de gostar de mim, 15 para 98, e você? 20 para 92, só que você eu já tenho 38 de improvements, com você eu tenho quanto? Quase nada, ok? Deixa eu chamar esse diplomático de volta, porque tem uma coisa que eu quero testar, uma mecânica em particular. Outra coisa que eu tinha notado, galera, é que por algum motivo... Eu também não sei se isso aqui era pra estar aqui em cima, galera, porque até onde eu tava jogando isso aqui grudava aqui, né? Isso que agora que eu coloquei o mod de interface, como vocês podem ver, deu isso aqui. Sei lá, não tem... É, whatever. Uma coisa que eu tinha notado é que nós esquecemos de ativar o Advancement Effort aqui, pra que essa província se torne... Tome a renascença de uma vez por todas, né? Mais rápido. Ok, ok. Portugal, 5 de trust. Ok? Aí a galera tudo gastando trust. É exatamente isso que eu quero fazer, por isso que eu chamei esse diplomata de volta. Quero mostrar pra vocês como que funciona, galera. Na verdade, eu quero testar também, eu não sei exatamente como funciona. Eu tô na velocidade 5, deixa eu diminuir, porque eu não tô conseguindo pausar na hora que eu quero. Que isso, ó. Ah, tudo bem. Pra ganhar favores, ok. Eu quero vir aqui, galera. E eu quero... Como se eu tenho o quê? 38 de trust. É, eventualmente eu quero um trustzinho. Mas primeiro eu quero testar isso aqui. Ducatos. O que você vai fazer? 30 de income em troca de 10 favores. Me parece legal, né? Você vai me dar 30? Oh, God! Tamo rico. Gostei. Beleza. Era isso que eu queria ver. Quanto que eu posso juntar aqui? 188. Quase no máximo. Ok. Os caras estão usando ali. Deixa eu fazer isso com você também. Por favor, me dê... What? Não, eu quero dinheiro, pô. Tá zoado. Beleza. Deixa eu olhar aqui. Meu trust com você tá 47. Eu acho que tá de boa com você. Eu vou segurar por mais um mês esse diplomata. E eu vou subir um pouquinho meu trust com esse cara. Pra que ele não invente disso aí fora. Cadê? Cadê? Ah, não posso fazer de novo? Até quando? Até agora. Eu simplesmente não conseguiria mandar meu diplomata porque eu tinha acabado de fazer isso com ele. Eu quero trust, por favor. Pronto. 10 favores por trust. Beleza. Então 27, 43. Beleza. Tranquilo. Eventualmente se a gente precisar de outra coisa a gente faz. Aqui 47, 55. Beleza. Eu tenho bons amigos aqui, né galera? Em teoria. Beleza. Deixa esse cara voltar. Vamos continuar o Improvilations com os Zotoderps. Uma coisa que eu acabei esquecendo, galera. Inglaterra. Eu quero saber o que tá acontecendo com ela. Porque é bem... Inclusive ela se envolveu na guerra com o Burgundy agora. Eu não consigo declarar guerra. Eu não consigo declarar guerra em Castela. Tipo, seria impossível. Cara, por que você se envolveu na guerra com o Burgundy? Ah, na verdade... É, essa guerra aqui, Burgundy, vai perder feio, né? Não tem aliados. Cara, que guerra é essa? Quem declarou guerra? Com o Burgundy, Never, Sack, Luxemburg e Luxemburgo. Tá atacando. Pela independência de Flanders. Que é essa aqui, né? Os caras tão querendo tornar aquilo ali independente. Tá bom. Ok. Quase na minha tecnologia. Galera trocando favores. Isso é ruim. Eu não gostaria que Castela tivesse tantos favores com a Inglaterra. Do mesmo jeito que eu não gostaria que Portugal tivesse tantos favores com a Inglaterra. Eu preciso de aliados. Coisa tá bem feia, galera. Não tá bonito, não. Tem um pouquinho de Manpower estocado. O que que tá rolando? Ah, dá esses favores com esse cara? Ok. O Trust ajuda aqui? Pera aí. Aqui, na verdade. Acho que não, né? Não. Repetuação diplomática e tudo mais. O distante não ajuda. Meu amigo, você podia passar a gostar de mim. Tipo, seria tão legal. Você passar a gostar de mim. Ou se eu ainda não consigo fazer isso, né? Não. Eu já coloquei que eu estou ameaçado aqui. Ah, não coloquei. Threatened. Threatened. Ok. Pronto. Eu deveria ter colocado isso, galera. Assim, quem é inimigo de Castela estaria mais próximo de ser meu amigo. Certo? É, sempre verdade, mas parcialmente verdade. Deixa eu vou usar aqui. É isso. Eu estou falando diplomáticos, gosto do dinheiro. Threatened. Até 70 por 10 anos. Cara, 10 anos de Threatened. Me agrada. Como é que tá isso aqui? Quase lá. Isso aqui. Eu queria... Aqui tá quanto? 545. Tá caro ainda. Eu queria guardar esses pontos. Deixa eu clicar aqui. Eu tô com o Advancement 4, então dá pra diminuir o custo, mas tudo bem. Deixa eu clicar aqui. Pum, 72 pontos. E Renascença é mais próximo. Tranquilo. Ok. Beleza, eu acho que eu estou no meu limite de navios, né? Eu acho que eu mandei construir meu limite. 12 de dinheiros ali e clicar aqui, né? 15 de Trade Efficiency. Beleza. Mais um tique, eu vou ter que clicar ali de novo já. Florence. Aragão tá pegando dinheiro de Florenza. Hungria aumentou o Trust. Esses caras tão aparecendo pra mim, galera? Porque eu marquei pra aparecer, tá? Não é à toa, não. Eu tô quase no limite de novo, né? Não, ainda faltam alguns tiques. Eu gostaria muito de pegar isso aqui primeiro, mas eu não acho que vai acontecer. Gostaria mesmo, galera. Por mês, 1,59 a gente tem 65%. Ainda faltam vários meses aqui. Sinceramente, acho que não vale a pena esperar. Por mais que seja maravilhinho, maravilhindo. Não, acho que vale a pena. Você me daria dinheiro agora? Não, ainda não. O que é isso? Perder... Pois. Grand Captain Junaid e BN. É você? É. Ué, ali. What? Jubar e Junaid. Alguém tá mentindo, né? Quem é esse capitão? Pesquisa naval errada. Quem que é esse cara? Será que é o mesmo? Não deveria ser, né? Tipo, eu não quero perder esse cara, mas eu não quero perder esse monte de prestígio também. Então... Sei lá, perdi. Ah, tudo bem. Foi você que morreu. Foi o meu advisor. Tá bom. Ok. Pena. Vou ver quem apareceu aqui. Land maintenance modifier do mesmo jeito. 0,59. Beleza. 0,59 é praticamente de graça. Porque nós estamos gastando 2,49, né? Isso aí é tipo 0,2 do caso por um ponto militar a mais mensal. Meio que vale a pena. Ah, trust aqui. Beleza. Eu aguento mais um mês? Aguento. Aguento. Deixa eu tocar mais um meizinho. A gente tá em outubro. Eu já posso pegar minha tech. Tá, mas isso aqui tá longe. A gente quer saber... Ahn... Vamos gastar esses pontos administrativos? Pum. Pronto. Ok. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, galera. Vamos pegar a minha ideia aqui. E, obviamente, minha ideia aqui vai ser a exploração, né? Imagino que vocês já imaginavam isso. What? Eu jurava que ia dar pra pegar isso aqui. Oh, no. Acho que eu fiz conta errada, né? Tudo bem. Eu quero... Não coexistência... É, coexistência... Cara, Global Settler Increase é muito bom. Com alguns soldados eu poderia sempre colonizar e destruir, mas nem sempre eu vou ter essa opção. Só que é 20 de Global Settler Increase. Hum... Poderia um pouquinho diferente agora. Não, quer saber? O que é isso aqui, meu? O fato de... Não... Não aparecer nativos matando a colônia faz muita diferença. Eu posso clicar nessas coisas, mas por enquanto não. Eu adoraria chutar esse cara, mas por enquanto eu também não consigo, porque tem ameaça de castela logo na minha porta. E, por enquanto, a Inglaterra ainda protege esses caras. Por muito? Por muito. Ah... Burgundy já era. Então não tem muito o que fazer. Hum... Ah, galera, o que eu queria mostrar? Ah, aqui, ó. Os bizantinos, galera. Eles herdaram a Valáquia de alguma forma e se aliaram com a Sérbia. E por isso os otoderps não estão declarando guerra neles. Que zoado, né? 36k. Sabe o que vai acontecer aqui nessa campanha? Os mamelucos vão passar o carro nos otomanos. Quase certeza, tá? E outra coisa que alguém tinha comentado, levantado a hipótese. O Aca... Me disseram, né? O Aca, eu acho que não... Que castela não te atacou porque tem um Defender of the Fate. Mas, na verdade, não. Não tem Defender of the Fate. Mesmo assim, castela não me atacou. Eu, sinceramente, não entendi o porquê, galera. Sinceramente, não entendi. Poderia construir um musk. Justamente aqui pra dar uma grana, mas não acho que vale a pena. Eu poderia... Concentrar desenvolvimento aqui também, mas eu também não acho que vale a pena por enquanto. Se eu clicar aqui, vem um botão de ok. Vamos ver? Vem. Ok. Liberdesire sobe, né? Liberdesire do cara sobe. Será que eu consigo fazer isso só com províncias... Só com estados que eu já... Só com estados que eu já fiz de cor? Talvez, né? Maybe. Maybe. Ok. Tudo que a gente possa fazer aqui por enquanto? Toda erpsie aí. Ainda não é meu amigo? Alcina? Não. França. Não, também. França, é o seguinte. Friendly. Sou amiguinho. Melhor a relação aí comigo. Tamo junto. 5 de trust ali. Inglaterra fazendo mais 5 de trust. Tá foda, né? Uou, 5 de Cis, meu cara. O cara é um monstro. Daqui a pouco eu posso declarar a guerra em você de novo, né? Vou tratar de paz com você, você vai até 62. E eu acabei esquecendo de fazer uma coisinha, galera. Eu preciso rolar um desse cara aqui, ó. Hello, there. Beleza. Cadê meus naviozinhos? Deixa eu pegar... Três naviozinhos aqui. Colocar um líder. E, por favor, explore. Ué. Ah, você tem que ir pra... Você tem que ir pra base naval. Ok? Vocês continuam protegendo o comércio aqui em Sevilla. Prefeito, ok? Infelizmente, eu vou perder um pouco de grana com isso. 1.12 aqui pra ir pra quanto? Vamos olhar. E aí, já a gente vê. Você, por favor, explora. Quero eu atacar aqui? Talvez. Vou explorar aqui primeiro. Quero ver como é que tá essa situação aqui. De repente, a gente... Declara a guerra na África Central aqui. Talvez seja um dos jeitos de... Eu já mandei ver esse cara explorar. Pode ir. Vai. Calma. Pronto. Obrigado. Thank you. Quanto de grana a gente tá fazendo? Ah, desceu bastante, né? Navios de comércio aqui são importantes pra gente. Estou um navio acima do limite. E eu só tenho sete navios de transporte. Oh, crap. Ok? Florenza, etc. Blá, blá, blá. Beleza. Eu estou quase... Não, ainda falta bastante. Eu acho que você ainda não pegou a Renascença também, né? Não. O único que pegou foi Aragão. Hum. Então, provavelmente, você tá subindo rápido. Não. Na verdade, não. Na verdade, tá bem lento. Ok. Provavelmente, nós vamos pegar primeiro do que Castelo. O que que tá rolando? Guilda Mercante. Whatever. Falando em Guilda Mercante, deixa eu ver o que que tá rolando aqui. Eu posso... Não, não posso. O que é isso? Prestígio de 30. Isso aqui não vai rolar, hein? Até 81. Isso aqui não tá rolando. Seu limite... Não, seu equilíbrio é em 46. Seu limite é... Seu equilíbrio é ruim. Poderia clicar aqui. Diminuir em 5 a lealdade do lema. Que é você. Seu equilíbrio tá lá em cima. Então, tudo bem. E diminuir em 5 os Amirs. Os Amirs estão em quanto? Em 56. Então, assim... Em teoria, tudo bem eu fazer isso aqui. Em teoria, tudo bem eu fazer isso aqui. Pra aumentar o equilíbrio desse cara. E eu sempre poder clicar aqui mesmo. Não fazendo agendas. Maybe. Talvez valha a pena, galera. Ah, acho que... Acho que tá ok. Acho que tá ok. Ok, toque. Beleza, ok. Uma boa decisão, eu acho. Meu general monstro. O problema é que provavelmente ele é velho, certo? Acho que tinha como ver a idade do general, não? Ali. 30 anos. Ok. Tem sim. O cara que eu rolei é mais velho de alguma forma. O que que rolou? Oh! God! Pera. Caramba. Oh, crap. Pera, você tá em guerra contra a Inglaterra também? Isso, na verdade, pode ser uma oportunidade, galera. A Inglaterra vai vir defender? O problema é que a Inglaterra tá praticamente sem manpower, né? Isso aqui, na verdade, é uma oportunidade. Você tá em Tech 5? Não. Mas você está. Eu estou? Não. Longe ainda, inclusive. Oh, crap. Você tá em Tech 5? Não. O problema é lidar com esses caras de tecnologia 5, sendo que a gente é tecnologia 4, né? Basicamente possível. Inglaterra, você tá? Inglaterra tá em 3. What the fuck, Inglaterra? O que você tá fazendo? É, então, na verdade... Cara, esse jogo aqui tá perdido, na real. Porque Castela tá restaurando a união com Portugal. Vocês sabem o que que isso significa? Significa que Castela vai ter personal e união com Aragão e com Portugal, só porque eu quero formar Andalusia. Tá? Basicamente isso. Tá bom, galera? É pouco o que mais. Castela e Portugal unidos. Brothers. Pra sempre. Os otoderps fracos. Os bomelucos não me amam. Estão me sentindo prejudicado aqui, galera. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Estão me sentindo deveras prejudicado aqui. Portugal não tem chance nenhuma com essa guerra aqui. Eu poderia, de repente, declarar essa guerra pra aproveitar, né? Que Castela tá atacando e atacar junto e, enfim, né? Tomar algumas coisas aqui, de repente tomar prestígio, coisas desse tipo. Deixa eu fazer uma coisa. Você, eu acho. Você volta. Eu preciso construir um Spy Network imediatamente em Portugal. Deixa eu ver se eu tenho um cara da Spy Network aqui. Na verdade, tem. Tenta e sete. Tá bom. Eu quero. Me ver esse cara aqui um pouquinho. Thank you very much. Quero esse cara aqui. Vou construir um Spy Network em você. Não sei se é... Urgentemente. Provinho, é, Build Spy Network, quem? Não sei se é... Não sei se vai dar tempo. Bem, bem da verdade, eu não sei se vai dar tempo, galera. Mas a gente vai tentar. O que que rolou? Você terminou, né? Beleza. Agora... Why? What? Why? Explorar. Aqui. Costa. Como assim? Pronto. É isso. Quero que você faz isso. E provavelmente eu vou precisar de você também. Como é que tá você? Cara, esse cara aqui não vai fazer aliança comigo. É, tipo, muito provável. E ele tem os outro derps como rival. E a França também. Tipo, eu não sei se ser aliado desse cara faz sentido pra gente, galera. Tá. Ah, grande acontecimento, né, galera? Eu vou encerrar esse episódio. Eu definitivamente não imaginava que Castela iria estabelecer união com Portugal. Eu, sinceramente, a gente tá bem ferrado, tá? Eu não sei o que que vai ser da nossa série aqui. Mas tudo bem. A gente vai jogando. Na pior das hipóteses, a gente restarta pra 1444, né, galera? É a vida. Mas foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço no ar. E até mais. Tchau, tchau.